Beleza pessoal, hoje a gente está aqui com mais um outro vídeo Pelo pedido de um dos inscritos, ele me pediu para mim estar fazendo um vídeo interno Dentro da divisão que eu fiz da Guaraipo, dentro do filtro Essa daqui é a colmeia do filtro, ele me pediu para estar filmando na parte de dentro da colmeia Só que eu falei para ele que eu não ia mexer no invólucro, eu só vou mesmo filmar a colmeia por cima para não estar prejudicando ela Eu vou estar mostrando para vocês agora, eu vou estar abrindo Aqui é a entradinha dela Aqui é a entradinha dela Eu vou estar abrindo aqui dentro para vocês estarem vendo Aqui eles já propolizaram pessoal, aqui na beirada da tampa do filtro Já propolizaram inteirinho aqui essa parte E a colmeia, ela está dessa forma Com bastante abelha, bem forte Já fizeram bastante potes de mel E uns potes bem grandes já fizeram Olha a quantidade de abelha que já tem Eu não vou estar mexendo no invólucro, tá pessoal? Eu só estou filmando ela por cima Porque um dos inscritos, o Reginaldo Ele me pediu para estar filmando na parte de dentro da colmeia Você que quer ver algum vídeo que eu gostaria que eu fizesse É só vocês deixarem no comentário desse vídeo aqui Que eu vou estar postando se possível o vídeo que vocês me pedirem Então pessoal, essa é a colmeia de Guaraipo O enxame está dessa forma O invólucro na parte de cá E os potes, elas fizeram tudo do outro lado Tudo na banda de lá O que eu gostaria de mostrar para vocês era isso Tem bastante abelha A colmeia está bem movimentada Elas estão desenvolvendo muito bem E o que eu gostaria de mostrar era isso Atendido o seu pedido, Reginaldo Um grande abraço, meu amigo É isso pessoal O que eu gostaria de mostrar para vocês era isso Até o próximo vídeo pessoal Eu estou fazendo o vídeo aqui pessoal meio correndo Porque hoje está um dia muito fresco aqui Está ventando muito Então eu vou estar fechando a colmeia aqui para estar encerrando o vídeo Até o próximo vídeo pessoal Tchau Tchau Tchau